Vice-Ministro da Administração Estatal inaugura o Projeto Comunitário PNDES e a Sucuba Boeleta Imposto Administrativo Atsabe. Vice-Ministro da Administração Estatal Jacinto Rigoberto, quinta-feira, semana-ne, inaugura o Projeto Comunitário Programa Nacional de Desenvolvimento Sucuba PNDES Tinarimuruá Ronulo Racentolo, Tinarimuruá Ronulo Racentolo, Aneção Reabilitação Estrada Rural, Reabilitação Sede Sucuba, na construção humana roma para o povo e a Sucuba Boelete, município de Hermera. Jacinto Rigoberto, o governo na fato de que o desenvolvimento para a Sucuba Lihousa e a infraestrutura nebe-diat, no nebele responde para a necessidade do povo e a base. E o sucesso é a implementação do programa PNDES-Ninian. O programa PNDES-Ninian, o programa PNDES-Ninian, o programa PNDES-Ninian, e que beneficia direita para a Saira. O programa PNDES-Ninian, o programa PNDES-Ninian, o programa PNDES-Ninian, que atribui para a Saira e a União PNDES-Ninian, e que a Saira e a União PNDES-Ninian, que é difícil de fazer, e o programa PNDES-Ninian, e o programa PNDES-Ninian, o programa PNDES-Ninian, Adimintino da Silva agradece para o governo Tampa Belli Hariona Oumabasira. Sinto contente Tampa que na minha vida me sinto Beli Conadre, sinto Tony Rohan. Então recomenda o governo, no governo, a continuar. A primeira coisa que eu falei é que a reforça ele tem que seja aí. Tem que continuar. Chefe suco Babu elete Ziraldo Martins agradece para o Executivo. o desenvolvimento do povo de Rússia e cria a reabilita a estrada, e a infraestrutura é a luta. Enquanto o orçamento do governo aloca o projeto comunitário, o dólar americano é a Rua, e a Rua, e a Rua, e a Rua, e a Rua. O orçamento do governo aloca a reabilitação do CEDESUK, e o dólar americano é a Rua, e a reabilitação da estrada rural, o dólar americano é a Rua, e a Rua, e a Rua. O orçamento do governo aloca a construção humana, o dólar é a Rua, e a Rua, e a Rua. José Armera, Zona Monteiro, RTT.